Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, é o seguinte, hoje eu estou aqui com esse notebook da Positivo, Positivo estilo One XC3550, ok? Coloquei a câmera de uma forma diferente, vamos ver se fica melhor do que da outra forma quando eu tinha feito um vídeo mais longo. O que acontece pessoal, o notebook não está ligando, eu vou ter que ficar olhando a câmera para ver se está pegando, beleza? Vou conectar aqui o plug, e vou conectar aqui também na tomada, nenhuma luz acende, e vou pressionar o botão para ligar, aqui deveria acender uma luzinha, deixa eu apagar aqui, deveria acender uma luzinha aqui, mas a luz não acende. Pessoal, esse notebook ele já teve aqui no passado comigo, e eu acredito que o problema dele é o mesmo, ok? Vou desmontar ele aqui e vou mostrar para vocês. Aproveitando aí, se você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever no canal aí, beleza? Marca o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo aí, você vai ser notificado, tá? Estou fazendo vídeos, postando, né? Vídeos dia sim, dia não, tá? Já tem um tempo já que eu estou postando esses vídeos dia sim, dia não. Então são dicas aí quase que diárias, né? Minha garganta hoje não está legal, mas já está conseguindo conversar, antes eu estava sem voz. Uns dois dias para cá eu estava sem voz, não consegui fazer nenhum vídeo para o canal nesses dois dias. E tive bastante serviço, mas infelizmente não teve como mostrar. Ó, pronto. Aqui agora eu vou pegar um cartão. Eu uso, pessoal, um cartão para poder abrir, tá? Tem pessoas que preferem usar umas paletas, né? Como que eu faço? Não sei se está pegando aqui onde eu estou. Deixa eu colocar para cá. Aí. Como que eu faço? Eu gosto de pegar mais no canto. Eu começo abrindo aqui o canto, ó. Tá? E aí depois do canto você vai forçando para poder abrir o resto, tá? A pior, a parte mais difícil é você achar um local que dê para encaixar. Depois que encaixou, aí fica fácil. Ok? Espero que eu não tenha esquecido nenhum parafuso. Eu acho que eu até esqueci parafuso. Eu vou mostrar para vocês aonde. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro se aqui, ó, tem parafuso. Tá? Eu vou descobrir isso agora. É, parece que tem. Olha lá. Parafuso escondido. E de cá, também, tem parafuso escondido. Positivo é bacana, né? Porque é o seguinte. Geralmente, esses parafusos, quando eles estão aqui, tem uma setinha aqui, ó. Na carcaça mostrando que existe parafuso. Mas a positiva não. A positiva ela não mostrou aqui. Eu só lembrei aqui, de cabeça agora, que tinha um parafuso ali. Toda forma aqui, agora, uma vez que você já começou a abrir com o cartão, basta você continuar agora, ó, passando o cartão. Dando uma forçadinha. Gente, será que tem parafuso aqui também? Claro que tem, né? Se aqui, se de cá tem, por que aqui não teria, né? E também não tem nada marcando. Agora sim. Ó, saiu até mais fácil. Bom, está aqui, né? A placa-mãe do notebook, ok? Não está ligando. O que acontece? Uma vez eu regravei essa BIOS, tá? Fiz tudo mais. Mas depois eu descobri que o problema desse notebook é um problema muito comum. Você vai vir aqui, ó. Vai retirar a bateria dele, tá? E você vai dar um choque nessa bateria. Funciona exatamente como um tablet, tá? Quando eu fiz isso, eu até expliquei para a pessoa que ela deveria trocar essa bateria, tá? Essa bateria já não estava tão boa. Mas como eu dei o choque, eu vou até olhar ali quando é que foi que eu fiz esse serviço para ela. Mas já tem um tempo. E funcionou, né? Aí a pessoa acha que não tem necessidade nenhuma de comprar outra bateria. Deixa eu só ver aqui. Eu não vou deixar gravando, tá, pessoal? O choque, porque o choque leva aí uns 40 minutos. Talvez está um pouco mais. Eu vou deixar aqui, vou só fazer. Para mostrar para vocês como que eu faço. Às vezes aqui, ó. Não dá contato, igual agora não está dando contato. Aí você tem que ficar tentando arrumar o contato aqui, ó. Como que eu faço para ver se está dando ou não está dando contato, tá? Eu zero a fonte. Vou mostrar com o meu celular, pessoal. Pera aí que eu vou pegar meu celular ali para filmar isso. Só um minutinho. Só ver aqui se está passando. Ainda não está passando. Mas eu vou pegar ali e vou mostrar para vocês. Olha só. Aqui na fonte está zerado, está vendo? E aqui, ó. Eu tento fazer a conexão. Quando der certo, o que vai acontecer? Aqui na fonte vai mostrar qual que é o consumo da bateria. Não é o consumo. Quanto de carga que tem essa bateria. Ok? Deixa eu fazer aqui. Assim que der certo, eu mostro para vocês na tela aí. Enquanto isso, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu pegar aqui. Para poder me auxiliar aí. Me ajudar. Para dar esse choque na bateria. Eu vou usar duas agulhas. Se eu achar elas, né? Eu só achei uma até agora. Achei a outra. Mexi com a câmera aí, né? Como que eu vou fazer, pessoal? Vou tirar aqui. Vamos pegar aqui primeiro, ó. Preto no fio preto. Claro, né? Então, eu vou pegar a agulha aqui, ó. Deixa eu ver se essa aqui dá para me fazer colocando a agulha aqui dentro. Alguns não dá, tá? Mas parece que esse aqui vai dar. E o outro, vou colocar de cá. Se der, né? Olha lá. Esse aqui já não deu, ó. Deixa eu ver de cá. É, parece que deu. Eu só vou saber se deu certo ou não. A partir da hora que eu colocar aqui, ó. E verificar lá e ver se o consumo tá subiu. Subiu. Deu certo. Mas não pode encostar um no outro, né? Zero, dois, ponto, oito. Ok? Quer dizer que é isso aí que tá no momento essa bateria. Nós vamos subir ela aqui, ó. Vai subir devagarzinho. Isso. Vamos deixar aí. Carregando aí por um tempo. Tá bom? Assim que ela carregar um pouco aqui, a gente volta com o vídeo, tá? Não vou deixar aqui esse tempo, não. Eu acho desnecessário. E aí a gente volta com o vídeo aqui pra ver se essa placa liga. Ok? Bom, pessoal. Voltando aqui. É, deu certo, tá? Já tá bom demais. Deixei um tempo bom aqui. Vou desligar. Vou tirar aqui também. Toda vez eu gosto de colocar isso aqui assim, ó. Tá? Pra não correr o risco de uma ponta encostar na outra enquanto eu estiver usando. Ok? Aqui, ó. Vamos ver quanto que ele tem de carga. Eu esqueci de medir antes, mas antes eu estava marcando 2.8. Vocês viram lá na fonte, né? E aqui? Será que tá pegando meu multímetro aí? Agora deve tá, né? Então aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Ó. 3.60. Ok? Que ele tem de carga. Vamos ver se ele liga. Vamos tirar aqui os... As agulhas. Vamos conectar aqui. Beleza. Eliminar aqui umas coisas aqui pra dar espaço. Beleza. Alguém chegou bem na hora do teste. Deixa eu só atender lá e já volto. Só um minutinho. Bom, pessoal, vamos lá então agora, né? É... Bom, pessoal, vai ter que continuar por aqui. Minha câmera, eu não sei o que tá acontecendo com ela. Tinha colocado ela aqui, ó. Eu ponho ela pra gravar. Ah lá, deu uma mensagem, ó. Sem espaço. Ah, tá. Não, tudo bem. É... Vamos só finalizar esse vídeo por aqui, então. Olha só. Conectei aqui a fonte do cliente, tá? Pressionei o botão e ele ligou, ok? O problema dele é só você ativar a bateria dele, tá? Fazer a ativação da bateria dele. E... Mas isso aqui já é muito comum, tá? Nesses notebooks, isso acontece mesmo. E... Mas, felizmente, deu tudo certo aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho pra que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.